Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um tour aqui pelo nosso quarto. Aqui é o Hotel Bristol Jangada, fica aqui em Fortaleza, fica bem pertinho da praia, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o corredor, o nosso quarto é esse aqui, o último. Aqui é a sandália do ACER, a minha, tem essa mesinha, tem essa mesinha aqui, isso aqui é pastilha que a gente comprou lá no posto quando parou pra tomar o café. Aí tem essa mesinha, tem isso aqui tipo um guarda-roupa, né, pra colocar as roupas, aqui tem o cofre, cabide pra colocar a roupa, tem essa parte de cima também, cabide. Isso aqui é saco de lixo, e aquilo eu acho que tem o número, ah, é os valores das coisas, eu acho. Ah, minha gente, é os valores das... Não sei, eu achei que era tipo o valor do lençol de cama, se a pessoa, sei lá, rasgasse, não sei, tá tudo em outra língua aqui. Ah, tá, aqui tá em português. Eu acho, não, não li, minha gente, mas eu tô achando que é tipo, se danificar alguma coisa deles, tem que pagar. E aqui estão os valores. Aqui, eu acho que é de colocar a mala mesmo. A gente colocou nossas malas aqui, ainda vou desarrumar. Aqui a cama, bem grande a cama. Eu acho que são duas camas juntas. Não, são não, acho que não. A cama é bem enorme. Tem essas luzinhas aqui, tem luz aqui, tem aqui. Tem o ar-condicionado ali. Tem esse criado mudo com telefone. Controle dual, controle da TV. Aqui tem essa mesinha. O lixeirinho. A televisão. E aqui tem o frigobar, que tem algumas coisas. Não é da gente. O meu mesmo só é aquela garrafa de água ali que eu trouxe no ônibus. E tem essas coisas aqui, né? Que também é pago. Tem esse espelho. Eu ainda não tomei banho, minha gente. Ainda não tomei banho, mas já vou tomar banho. O AC foi tomar banho, por isso que eu não mostro o banheiro agora. E aí, assim que ele sair, eu já mostro o banheiro pra vocês. Ó, ainda to com a minha roupa que eu vim de ontem. De 17 horas de viagem. Sim, minha gente. Aí tem aqui essa janela. A gente tá no décimo andar. É bem alto. A cortina. Aí eu vou abrir aqui a janela. Dá pra vista pra praia. É bem lindo. Ó, chega a dar medo de derrubar o telefone. É muito alto. Isso aqui, eu não sei se é um apartamento. Ou se é hotel também. Que eu vi uma pessoa passando por ali. Ó, minha gente. A praia ali. Aqui, acho que dá pra vocês verem que é tipo uma piscininha. Só isso mesmo. É simples, mas bem bonitinho. Deixa eu dar um giro aqui. E é grande, bem grande. A ceia já saiu do banho. Agora eu vou mostrar o banheiro. Isso aqui, eu coloquei aqui. Só isso mesmo. Porque aqui são minhas maquiagens. E aqui perfume desodorante. Eu já tomei meu banho. E ele também já tomou. A gente acabou de tomar banho. Tô com o olho vermelho de tanto que eu fiquei espirrando. Do nada, eu fico assim. Ó, minha gente. Aqui é o banheiro. Deixa eu... Aqui. Aí tem o vaso sanitário. Isso aqui é papel higiênico. Papel de folha, né? Tipo um papel toalha. Eu pensando que não tinha papel higiênico. Mas isso aqui deve ser o papel higiênico. Aí tem a duchinha. Tem aqui de colocar toalha. Que tava as duas toalhas aqui. Aí a gente se enxugou só com essa. Eu botei aqui que eu vou escovar os dentes. Eu peguei duas escovas novas. A pasta. Isso aqui é a minha roupa. Aí aqui tem as toalhas de rosto. Secador de cabelo. E aqui é sabonete líquido. Tem a pia. O lixeirinho aqui. Eu aqui. Só falta pintar meu cabelo. E passar um corretivo pra poder sair. Tá tarde. E eu aqui fazendo um tour pelo quarto pra vocês. Aí aqui é onde tomar banho. Aí se rodar... Se puxar assim ele fica meio frio. E se colocar aqui pra cima fica bem quente. Uma coisa que eu gostei é que... O shampoo e o condicionador é grande, minha gente. Geralmente em hotel vem aqueles bem pequenininhos, né? E aí eu não trouxe shampoo e condicionador. Porque eu pensei, mesmo pequenininho vai dar pra lavar o cabelo. Porque a gente só vai lavar um dia. Mas aí é grande, ó. E veio o sabonete também. Aí a gente só abriu um. Um espelho grande. E eu já vou finalizar o tour pelo nosso quarto, minha gente. Que eu vou me arrumar pra poder sair. Vou passar um corretivo no meu rosto. E vou pintar meu cabelo pra gente sair. Aqui é... Tem quase tudo que tem lá. Aqui tem drogazio. Tem meque. Tem açaí. Tem carajás. Tem habibis. É basicamente... Essas empresas grandes, né? Que tem em todo canto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo.